Aquele que teme ao Senhor abraçará a sua doutrina, e os que velharem, para o buscar, acharão bênção. Aquele que busca a lei, será cheio dela, e o que obra com hipocrisia, tropeçará nela. Aqueles que temem ao Senhor, conhecerão o que é justo, e farão ilusir as suas boas obras como farão. Neste momento, eu apresento a ata da sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Carmen. Quem não concorda, por gentileza, se manifeste. Sendo assim, a ata da sexta sessão ordinária foi provada unânime. Comunicações enviadas à mesa pelos vereadores. Vereadora Elisete Terezinha Faitavelter. Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, Andressa, da Rádio Vale do Azul, que acompanha os nossos trabalhos, e a todos que nos ouvem e acompanham os nossos trabalhos via online. Senhora presidente, eu gostaria que fosse encaminhado no ofício. As empresas que se instalaram em nosso município, que é a Comércio de Equipamentos Agropecuários, Sotili Máquinas, a proprietária Flávia Franco de Lima, e também para a RPK Auto Center, o proprietário Ander Clay Jesur. Duas empresas que acreditam em nosso município, que se instalaram aqui, que merecem nossos cumprimentos, e desejo a eles que tenham sucesso e pleno êxito nas suas atividades em nosso município. Meu muito obrigado. Vereador Jorge, em seus araújo. Senhora presidente, quero cumprimentar a vossa excelência, os demais colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham aqui, parabenizo todos pelo exercício da cidadania, cumprimento também as pessoas que estejam nos acompanhando via online. Senhora presidente, quero fazer dois pedidos de ofício. Primeiro deles, é direcionado às empresas que recebem os armazéns aqui, situados aqui no município, para que através, seja através do Conselho da Assistência Social, para que nos ajude nesse momento de pandemia aqui no município, viabilizando cestas básicas, para que possamos fazer a distribuição para as famílias que precisam, que necessitam nesse momento. Inclusive, tivemos conversando com um dos gerentes dessa empresa, e esse ofício é direcionado ao gerente dessas empresas, mas esse ofício, peço que o vereador Carlos Eduardo também é um dos autores deste ofício, que fizemos a conversa conjuntamente, e aí precisamos formalizar através de ofício este pedido. O segundo ofício, senhora presidente, O segundo ofício é para a Secretaria de Administração e Finanças, para que envia a esta Casa de Leis o material que foi contratado em fevereiro deste ano, da empresa Real Dados. A gente sabe que foi pago, contratado e pago, R$ 17 mil. Como é de utilidade pública, gasto público, nós precisamos saber que material foi esse, que foi adquirido por esse Instituto de Pesquisa, enfim, a Real Dados. Então, nós gostaríamos que enviasse o quanto antes, para que nós possamos analisar esses dados, essas informações que o município contratou. São esses dois pedidos de ofício, senhora presidente, agradeço pelo espaço. Só corrigindo aqui, eu antecipei as falas, passaremos agora as correspondências em geral do interesse do plenário, peço ao primeiro secretário, ao vereador Diógenes, que faça a leitura. Gabinete do Prefeito, ofício 127, Santa Carmen, Mato Grosso, 6 de abril de 2020. Senhora Presidente, em atenção à indicação de número 011 de 2020, de autoria dos senhores vereadores, Carlos Eduardo Ribeiro, de Ordem de Sousa Araújo, o qual solicita que seja executada a obra de drenagem no projeto Casulo, na cidade de Santa Carmen. Informamos que, como é de conhecimento dos nobres vereadores, que já participaram de reuniões junto ao Gabinete Municipal, onde foi comunicada a realização desta obra, na qual está em nosso cronograma a execução de drenagem e asfaltamento na rua do projeto Casulo. Acredito que os mesmos estejam apenas querendo reforçar decisões que já foram tomadas pelo município e agradecemos pela divulgação dos mesmos via indicação, certos da compreensão, atenciosamente, Rodrigo Aldrei Franz. Em atenção, senhora Presidente, também ao ofício 006 de 2020, senhora Presidente, em atenção à indicação número 14 de 2020, de autoria da senhora vereadora Eliseta Terezinha Faita Velter, o qual solicita que seja desenvolvido um projeto para a criação de uma arte a ser projetado no espaço central do Centro Esportivo NPP. Agradecemos a indicação e informo que estaremos analisando a viabilidade, certa da compreensão, atenciosamente, Cíntia Daiane Silva Augustin, Secretária Municipal de Esporte. Senhora Presidente, são essas as correspondências. No grande expediente nós temos duas matérias, dois projetos de lei, para encaminhamento à Comissão Geral de Pareceres. Projeto de lei nº 016-2020, nº 017-2020, nº 018-2020, LDO 2021 e nº 019-2020. Ambos de autoria do Poder Executivo Municipal. e o projeto de lei nº 003-2020, de autoria da vereadora Marlene Torreira Alexandre, o qual eu passo na mão do vereador Jair Néz, presidente da comissão. Senhora Presidente, a comissão recebe dois projetos de hora encaminhada, ele vai procurar o caso regimental, quando estaremos aparecendo. Nós recebemos aqui, né, dois projetos, né, de autoria do Poder Executivo Municipal, que veio aqui para essa Casa de Leis, em caráter de urgência, o qual eu vou estar lendo para vocês. Gabinete do Prefeito, ofício nº 0145, Santa Carna, 14 de abril de 2020. Senhora Presidente, segue com a presente o projeto de lei nº 016-2020, o qual tem por súmula. autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente para o custeio de ações e serviços públicos de saúde para o enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus, covid-19, e da outra providência. Segue com o presente o projeto de lei nº 017-2020, o qual tem por súmula. autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente para o custeio de ações e serviços públicos de saúde para o enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus, covid-19, e da outra providência. Solicitamos que seja analisado em caráter de urgência, pois este valor de crédito vindo do Governo Federal servirá para o custeio de ações e serviços públicos de saúde. necessárias para o enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus, covid-19. Atenciosamente, Rodrigo Aldeir Franz, prefeito municipal. Nesse momento, eu coloco o pedido de urgência em votação. Vereador Carlos Eduardo, sim. Vereadora Marlene, sim. Vereadora Luisa, sim. Vereador Jorge, sim. Vereadora Ana Paula, sim. Vereador Jarmésio, sim. Vereadora Lisete, sim. Vereador Celso, sim. Sendo assim, o pedido de urgência, urgentíssimo, foi aprovado unânime. Posso agora o presidente da comissão, se ele precisa de tempo para estar analisando, ou se já tem o parecer. Sr. Presidente, vereadores e vereadoras, pessoas que nos assistem, a comissão, a senhora presidente, já se manifestou, já tem se dado o parecer favorável aos dois projetos, e eu quero agradecer ainda mais uma vez a parceria dos nobres vereadores, membros da comissão. Mais uma vez a gente estive aí dando o parecer, que é observado pela mídia, né, pelo nosso grupo aí, que nós temos lá, em nosso trabalho, devido ao que está acontecendo hoje, com isolamento social. Então, nós já temos o parecer, os projetos estão lá, precisam ser discutidos e de vontade. Peço, primeiro secretário, vereador de ordem, que faça a leitura do parecer nº 018, barra 2020, referente ao projeto de lei nº 016, barra 2020. Comissão-Geral de Pareceres, parecer nº 018, 2020. A Comissão-Geral de Pareceres, após análise, decidiu em comum acordo, que será parecer favorável ao projeto de lei nº 16, de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, qual tem por a súmula. Autoriza o Poder Executivo a proceder à inclusão na programação orçamentária vigente de atividade para o custeio de ações e serviço público de ação para o enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus, Covid-19, da outras providências. Sala de Reuniões da Comissão-Geral de Pareceres, Câmara Municipal de Santa Carme, Estado de Mato Grosso, em 15 de março de 2020, assinado pelo brilhante presidente da comissão e os demais membros. Peço o presidente da comissão, vereador Jair Nézio, que deixe o indicativo do parecer. Mais uma vez, eu quero agradecer à presidência, aos vereadores e às vereadoras, também às pessoas que acompanham aqui os nossos trabalhos, funcionários da casa, a Andressa da Rádio Vale do Azul. Também nós temos aí um processo de isolamento e as pessoas não estão acompanhando diretamente aqui aos nossos trabalhos, mas existem aqueles que estão aí assistindo aos nossos trabalhos. Eu já recebi aqui também a mensagem mais uma vez dos meus amigos aí, do João e do Marinaldo, que estão aí assistindo à nossa live. Então, é um gesto, assim, de cidadania e de acompanhar os nossos trabalhos aqui nesta casa. Senhora Presidente, a comissão entendeu, me dar o parecer favorável, por unanimidade, ao projeto de lei de número 016, o qual ele inclui na programação orçamentária, um projeto excepcional, no momento que nós estamos aí vivendo, para incluir, então, na nossa, na lei orçamentária, as atividades para o custeio, a prevenção, o tratamento do coronavírus em 2019. Então, a comissão entendeu e, por unanimidade, nós demos, então, o parecer favorável. Senhoras e senhores vereadores, o projeto de lei está em discussão. Não tendo nenhum vereador a se manifestar, coloco mesmo em votação. Vereador Celso? Sim. Vereador Elisete? Sim. Vereador Jair Mésio? Sim. Vereador Ana Paula? Sim. Vereador Jorge? Sim. Vereadora Luísa? Sim. Vereadora Maylele? Sim. Vereador Carlos Eduardo? Sim. Sendo assim, o projeto de lei número 016, barra 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, foi aprovado o nome. Nesse momento, eu vou colocar em votação o pedido de urgência do projeto de lei número 017, barra 2020, ambos do Poder, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual eu já tinha lido anteriormente, o pedido de urgência? Vereador Carlos Eduardo? Sim. Vereadora Maylene? Sim. Vereadora Luísa? Sim. Vereador Jorge? Sim. Vereador Ana Paula? Sim. Vereador Jair Mésio? Sim. Vereador Elisete? Sim. Vereador Celso? Sim. Sendo assim, o pedido de urgência, referente ao projeto de lei número 017, barra 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, foi aprovado. Peço o primeiro secretário, o vereador Jorge, que faça a leitura do parecer. Comissão Geral de Pareceres, parecer número 19, de 2020. A Comissão Geral de Pareceres, após análise, decidiu em comum acordo e zerar parecer favorável ao projeto de lei número 017, de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual tem por súmula. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente para o custeio de ações e serviços públicos de saúde para o enfrentamento da pandemia causada pelo agente coronavírus e da outras providências. Sala de Reuniões da Comissão Geral de Pareceres, Câmara Municipal de Santa Cármen, Estado de Mato Grosso, em 15 de março de 2020, assinado pelo brilhante vereador Jair Mésio, presidente da comissão e os demais membros. Peço o presidente da comissão, vereador Jair Mésio, que dê a justificativa do parecer. Mais uma vez, senhor presidente, senhoras e vereadoras, a comissão também já se manifestou favorável ao projeto de lei número 017. O projeto de lei número 017, na verdade, o número 16 e 17 são projetos idênticos, né? O anterior nós autorizamos a incluir na lei, na orçamentária, todos os programas para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. O projeto de lei, ora sendo discutido agora, ele autoriza, então, a abertura de crédito já na lei, né, orçamentária, né, para que também possa ser aplicados, né, e feito ações, custear ações e serviços de saúde também para o enfrentamento à Covid-19. O projeto, ele inclui na Secretaria Municipal de Saúde, obviamente, um valor aí de convênio, autorizado pelo Ministério da Saúde, no valor de 17 mil reais, 17 mil e 89 reais no orçamento, então, para que a Secretaria de Saúde possa estar realizando, então, ações para a prevenção. A comissão também entendeu e agradeço aí a compreensão dos nobres vereadores pela compreensão e o parecer favorável por oportunidade. Senhores vereadores, o projeto de lei está em discussão. Vereador Jorge. Senhora Presidente, quero aqui, mais uma vez, cumprimentar os novos colegas, dizer da importância desses projetos que o Executivo tem mandado para cá, principalmente no que diz respeito à questão da saúde pública. Nós já havíamos, há muito tempo, é de longa data que a gente vem discutindo, a questão do congelamento dos investimentos na saúde, educação e segurança pública, que são os três pilares básicos da sociedade mundial, naturalmente, a sociedade brasileira. E, justamente, por ocasião, senhora Presidente, de uma pandemia dessa, nós somos obrigados a fazer, promover leis municipais que vá de encontro àquele congelamento dos investimentos na saúde, que o governo federal fez. Então, assim, já naquele momento, senhora Presidente, nós manifestarmos contra que isso era um crime contra a população, especialmente a população mais pobre. Mas, infelizmente, tem que vir um flagelo, senhora Presidente, para poder convencer os representantes do povo, na sua grande maioria, de que este é um verdadeiro flagelo, quando você retira recursos da saúde, quando você retira recursos da educação, especialmente da educação, neste momento, e da segurança pública. E, agora, nós estamos fazendo um esforço, e esse esforço, eu tenho certeza, que não é só no município de Santa Carmen, é no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que estão fazendo esse esforço para que os investimentos na saúde pública sejam feitos, e não é um gasto para a saúde pública, é o investimento. Agora, infelizmente, nós não estamos fazendo de maneira preventiva. nós estamos fazendo um momento para sarar, curar a população, porque é inevitável, já, é esse problema que alastra o mundo inteiro. Então, é importante que, doravante, façamos políticas com responsabilidade, fazendo como prescreve o evangelho, que é olhar especialmente as pessoas mais necessitadas. E, na administração pública, não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Saliento, Sra. Presidente, aproveitando a demanda, recomendo que a Expo Carme seja suspensa, cancelada, eu não sei qual o termo, mas eu acredito que esse ano não tem clima para a gente fazer uma festividade muito importante para o nosso município, muito importante, porém desnecessária neste momento. Onde nós aprovamos aqui, antes deste problema, nós aprovamos aqui que o Executivo aportasse R$ 100 mil para a realização deste evento. Portanto, diante, com as mesmas razões que a gente fala sobre a lei municipal, que está dizendo que a lei federal lá foi infeliz, que essa lei foi um flagelo, nós também temos que fazer o meia-culpa ou reconhecer que naquele momento era importante, que hoje já não é mais importante essa alocação de R$ 100 mil para a festividade da Expo Carme. Porque precisamos de recursos, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Portanto, é uma recomendação justamente na discussão deste projeto, que seria uma afronta à população mais carente, à população que está desempregada, que está trabalhando na informalidade, senhora Presidente. Portanto, estou a favor do projeto, mas com essas observações. Muito obrigado. Não tendo nenhum vereador mais a se manifestar, coloco mesmo em votação. Vereador Celso? Sim. Vereador Elisete? Sim. Vereador Jainese? Sim. Vereador Ana Paula? Sim. Vereador Jorge? Sim. Vereadora Luísa? Sim. Vereadora Marlene? Sim. Vereador Carlos? Sim. Sendo assim, o projeto de lei nº 017, barra 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, foi aprovado no ano. Passaremos agora o projeto de lei nº 014, barra 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Peço ao primeiro secretário, o vereador Diógenes, que faça a leitura do parecer. Comissão Geral de Pareceres, parecer nº 020, de 2020. A Comissão Geral de Pareceres, reunida no dia 13 de abril do corrente ano, após análise, decidiu em comum acordo, que precisará parecer favorável ao projeto de lei nº 014, de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual tem por súmula, dispõe sobre a municipalização de estrada vicinal e atribuição de nomenclatura que especifica sala de reuniões da Comissão Geral de Pareceres, Câmara Municipal de Santa Câmara, do Estado de Mato Grosso, em 15 de março de 2020, assinado pelo brilhante presidente da comissão, o vereador Jair Mésio e os demais membros. Peço ao presidente da comissão, o vereador Jair Mésio, que faça a justificativa do parecer. Obrigado, senhor. E aproveitando a oportunidade de municipalizar a estrada, já também denominando, como vou disserar o termino Antônio dos Santos, então essa estrada aí, ela rica aí com a estrada Priscila, uma certa altura da estrada Priscila, que ela faz uma ligação de 12 km até a divisa com o município de Cláudia. Então, a partir desse momento da aprovação dessa lei, em seu artigo 2º, que a partir daí, então, ela fica municipalizada e os proprietários da redatada, fazendo as próximas margens, eles precisam estar aí observando as distâncias, respeitando os limites legais para que o município possa, então, executar todos os trabalhos de manutenção dessa estrada. Então, portanto, a comissão entendeu a necessidade. Temos aí, inclusive, um mapa, uma foto aérea também, dessa localidade. Tem vereadores aí que conhecem o trajeto, pelo caso, tem conhecimento. E eu conversei com o secretário de obras também, com o prefeito, sobre o freixo, e aí a gente, então, a comissão entendeu que deu o parecer favorável também, aproveitando aqui a homenagem ao nosso companheiro aí, que hoje não se encontra mais, mas homenageando, então, o senhor Antônio Adelino Antônio dos Santos, o nome dessa estrada, então. Por isso, a comissão deu o parecer favorável. Senhores vereadores, o projeto de lei está em discussão. Vereador Carlos Eduardo. Boa noite, presidente, mais companheiros vereadores, pessoas que nos assistem online, a nossa companheira aí, que está aqui à frente da rádio, funcionários. Eu, desde o começo, falei aí para o nosso presidente, vereador Jarmesio, que eu era a favor. E fico feliz aí do prefeito, hoje está aí, tomando a frente aí, porque os mandatos anteriores, eu acho que o vereador Jorn e o Jarmesio, a lembra muito. Eu sempre cobrei que, na época, eles iam até lá na encruzilhada, lá da Priscila, e lá paravam. Mesmo nós, porque nós temos alunos que pertenciam aqui, Carme, estudavam em Cláudio, que eram combinados na época do prefeito Rodemar e do Sirineu. E nós nunca tomemos a frente de arrumar aquela estrada. Usavam lá as fazendas para a Secretaria de Obras ficar, e não faziam nem a ponte, tinham que passar por dentro da água, era uma dificuldade danada. E no período do Nicole, deram a arrumada, e agora, no período do prefeito Rodrigo, a gente vê que esse trabalho vem sendo feito, administrando, cuidando daquela estrada, que é onde trafega ali muitos agricultores. Fico aí feliz, vereador Jarmesio, de estar votando aí, do prefeito estar dando quantidade ali nesse serviço dessa estrada. Meu voto é a favor. Não tendo nenhum vereador mais a se manifestar, coloco o projeto de lei em votação. Vereador Carlos Eduardo? Sim. Vereadora Marlene? Sim. Vereadora Luísa? Sim. Vereador Jorge? Sim. Vereador Ana Paula? Sim. Vereador Charmesio? Sim. Vereador Elisete? Sim. Vereador Solas? Sim. Sendo assim, o projeto de lei no 2014, dava 2020, da autoridade do Poder Executivo Municipal, foi aprovado o nome. Passaremos agora a indicação número 015, barra 2019, de autoria dos vereadores de ordem, Souza Araújo, Carlos Eduardo Ribeiro e do Leite Souza Araújo, que faça a leitura em seguida, sendo um dos autores que dê a justificativa. Indicação número 015, de 2020, autores de ordem, Souza Araújo, Carlos Eduardo Ribeiro, em lei de Silva Alves Cabral. Senhora Presidente, com base no regimento interno da Câmara Municipal, depois de ouvir o soberano plenário, encaminha-se a presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, Sr. Rodrigo Andrei Franz, para que viabilize a aquisição de mil cestas básicas e kits de higiene a serem distribuídas à família necessitada do município de Santa Carmen, em Mato Grosso. Câmara Municipal de Santa Carmen, Estado de Mato Grosso, em 17 de abril de 2020, assinado por este vereador, o vereador Carlos Eduardo Ribeiro, e a Sra. Presidente, o vereador Aluleide Silva Alves Cabral. Sra. Presidente, quero aqui, mais uma vez, cumprimentar a todos, especialmente os vereadores autores desta indicação. Nós pedimos a compreensão e o voto favorável dos demais colegas vereadores, na aprovação desta indicação. Essa indicação, ela não é só a questão aqui da quantidade de cestas básicas, ela não compreende só um mês, dois meses, três meses. Nós não sabemos ainda o futuro, o futuro é incerto. E, como disse anteriormente, nós fizemos aí o ofício também para a iniciativa privada, para que colabore. A gente entende que o momento é um momento ímpar, especialmente as pessoas mais carentes. Então, nós temos que ter, pelo menos, um fôlego para essas famílias, porque a gente sabe da dificuldade, muitos trabalham na informalidade. Um dos grandes geradores de emprego aqui é o setor madeireiro, que está também atravessando uma dificuldade muito grande por conta desta pandemia. Mas precisamos olhar com bastante carinho essas pessoas aí, as pessoas que precisam. E é uma cobrança da sociedade. Então, o legislativo, nós sabemos do que compete a nós. Nós não temos a chave dos cofres, o orçamento é de responsabilidade do executivo, mas as ações políticas, legislativas, competem a nós vereadores. Portanto, o que nós podemos fazer através da legislação, e da lei orgânica e regimento interno, que nós propuséssemos essa indicação. E, portanto, eu peço aí a colaboração dos demais vereadores. Vereador Carlos Eduardo. Novamente aí, presidente, mais companheiros vereadores. Eu sinto aqui essa indicação, que não é do vereador Carlos, nem do Jordan, nem da Luleide. Eu acho que é dos vereadores. Eu acho que isso aqui vem ajudar a sociedade. Sei da dificuldade que estamos passando, não só nós aqui, mas a gente sabe o país como está. A gente vê aí que o próprio governador viabilizou aí. E não foi todas as famílias que receberam esses R$ 600,00. A gente vê aí que muitos procuraram e não conseguiram fazer o cadastro, e não tem outros, não tinham direito mesmo. E isso aqui a gente vem ajudar essas famílias que mais necessitam. Eu gostaria aí que tivesse o apoio dos vereadores, e que seja, se a senhora o prefeito entender, que seja feita sem estar olhando as pessoas, porque tem famílias que vai ali no Craso, vereadores. A gente sabe da dificuldade que se encontra, todo dia a gente tem ligação deles, das reclamações. Aí quando fala que vai procurar tal vereador, é resolvido. E eu gostaria que o prefeito, junto com a primeira-dama aí, entendesse que assim nosso município hoje precisa, e que faça com carinho, que eu sei desse trabalho que eles sempre fizeram, e que atenda a Câmara de Vereador, e que possa estar beneficiando essas famílias aí que a gente sabe, da carência que estão se encontrando hoje. Moda geração de emprego, enfim, tudo. pagando aluguel, água, luz, caríssima. Fiquei feliz aí que teve famílias que já veio, vereador Edir, não sei se você sabe, que é baixa renda, com valor bem, entendeu? Pessoas aí que pagavam R$ 160, R$ 170, veio R$ 20 e poucos reais. E eu acho que foi muitos que vieram, que eu vi, teve muitas famílias me procurando, e felizes com isso. E eu tenho certeza que nós vamos ter o apoio aqui dessa casa, e o prefeito também vai olhar com carinho a situação. Senhores vereadores, as indicações estão em discussão. Não tem o vereador Jarmésio. Sra. Presidente, vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem, quero, de antemão aqui, dizer e parabenizar os nobres vereadores, pela iniciativa de protocolar uma indicação dessa natureza. Eu conversava hoje na parte da manhã com o prefeito municipal, com a primeira-dama, inclusive sobre esse assunto. Hoje o município se encontra com condições, ele tem essa capacidade, devido à economia que se faz, ao controle da gestão que existe, para que possa se atender às pessoas que estão em situação de necessidade de recursos, e principalmente na questão da alimentação de alimentos. Vamos falar diretamente de cesta base. Eu conversava com a primeira-dama e o CRAS tem aí toda a lista, obviamente que isso, o vereador Carlos, é um trabalho sigiloso, que não pode ser divulgado. Quem tem apenas essa lista é assistente social, e o município tem contratado uma nova assistente social, que está fazendo aí, que está iniciando um trabalho, e que tem experiência de trabalho em outras cidades. Então, o prefeito e a primeira-dama acreditam muito que isso vai ajudar na forma da distribuição para realmente as pessoas que estão necessitando dessa ajuda. Então, nós não podemos aqui também estar criando aí expectativas e alarmantes, de repente já dizer, ah, não, o município tem cesta básica para todo mundo, eu acho que não pode também, não é por esse caminho. E brilhante a ideia de fazer esse pedido das empresas também, como o vereador Jorge tem colocado, de estar também colaborando. Esse trabalho já se iniciou, nós vereadores também temos esse propósito, muitas estão aí fazendo brincadeiras sem graça, falando do trabalho dos novos vereadores. Eu quero aproveitar o espaço na discussão e dizer que o Poder Executivo, o prefeito, não tem nada a ver com postagem nenhuma, eu conversava hoje na parte da manhã com ele sobre isso, nem tinha visto essa outra que apareceu agora na hora do almoço, parece que é para estragar o almoço da gente, o prazer que a gente tem de estar trabalhando em pessoas que têm o propósito de estar atrapalhando a administração ou o trabalho dos vereadores. Então, parabéns pela atitude dos novos vereadores, o município vai fazer sim esse trabalho, tem estrutura para isso, o CRAS tem toda essa lista e pessoas competentes que vão estar direcionando para quem realmente tem essa necessidade. Então, eu estou favorável à indicação dos novos vereadores. Vereador Elisete. Senhora Presidente, colegas vereadores, também gostaria de fazer parte da discussão dessa indicação, onde quero aqui cumprimentar assistente social pelos trabalhos que vem desenvolvendo à frente da secretaria, onde que eu conversava com ela e ela foi informada que foram atendidas umas 230 famílias e estão sendo auxiliadas, assistidas e essas famílias com certeza também irão receber o auxílio do governo federal, a maioria delas entre 600 a 1.200 reais, então é uma contribuição que vem ali ajudar. e também, assim como que o vereador Jair Meso em sua fala disse, que a gente deve ter cuidado porque assistente social tem um critério a ser feito a cada família havendo as necessidades e a Secretaria de Assistência Social nunca deixou de ajudar juntamente com o prefeito as famílias que necessitam realmente elas estão feito cadastro e é acompanhada mensalmente essas famílias e também me preocupei quanto a isso há semanas atrás conversei com o prefeito referente às cestas para as famílias necessitadas onde que eu falei também para que a gente pudesse usar a merenda escolar que estava na escola poderia ser colocada junto para que pudesse mais coisas estar junto na cesta então porque não há aula tem a merenda às vezes algum alimento que pode estar pericível então para ajudar então eu tenho certeza colegas vereadores que o prefeito juntamente com a Secretaria de Assistência Social está acompanhando essas famílias a gente agradece muito a Deus porque em nossa cidade não houve demissão de funcionários as empresas segurando funcionários mantendo funcionários cada um fazendo a sua parte isso é bonito é casas as famílias mantendo seus funcionários em casa auxiliando com o salário isso que é estar trabalhando em prós famílias carmenses então eu fico feliz né de poder estar aqui me manifestando eu acho assim mil cestas né eu acredito que nós não há não vai ser necessário tantas né porque já vem contribuindo mas é uma elevável indicação vamos trabalhar com as famílias vamos estar atendendo nós estamos aqui sim para junto com o poder executivo estar atendendo essas famílias carmenses porque nós temos respeito temos amor temos carinho pelas famílias necessitadas sim por todas as famílias então é é a hora de a gente dar as mãos de nos unir e vem juntos sim ver a necessidade a cada família então meu voto é favorável muito obrigado vereadora Marlene nobres colegas também gostaria de estar aqui discutindo sobre essa indicação e parabenizando os autores da mesma e dizer que veio essa indicação dessa casa com os três vereadores que fizeram autor veio de encontro realmente com o que a primeira dama conversou comigo a semana passada era uma preocupação dela mediante a nova contratação nova assistente social que nós temos no município e eu fiquei maravilhada com as ideias e com a realmente a preocupação de fazer um trabalho sério e parabenizando novamente essa indicação ela é de um momento preciso e a fala do líder do vereador Jaime a fala da vereadora Elisete não é por dizer que foi feita a indicação que nós estamos dizendo isso eu acredito que eles tiveram essa conversa eu também tive não com o prefeito mas com a primeira dama a preocupação de estar atendendo não só as pessoas que necessitam que vão poder estar necessitando sem estar naquela lista que eu não tenho conhecimento mas sei que há uma lista vereador Jaime e que é que está em poder da assistência social eu fico feliz com isso e mediante essa indicação mediante o trabalho a visão da primeira dama com o prefeito de estar trabalhando em prol disso daqui nós precisamos sim da equipe do CRAS que legasse as mangas e que faça um trabalho sério que venha realmente estar preocupado em ter êxito não só para poder acudir as pessoas à necessidade mas sim a forma de levar a forma de receber as pessoas para poder ouvi-las isso isso é essencial é importante porque quando não se faz um trabalho de prioridade que há um sentimento para que essas pessoas é humilhante é humilhante uma pessoa ser mal tratada ser mal recebida em um lugar que ela necessita é um lugar nosso hoje nós não precisamos de uma cesta básica mas nós não sabemos o dia de amanhã não está no poder do homem saber o dia de amanhã estamos aí vivendo uma crise na saúde aonde não podemos apontar fulano e deutrano nós estamos todos envolvidos e vítimas disso daí então que o classe venha ser solidário que os funcionários venham realmente ter olhos sensíveis e até mesmo pedir que tenham olhos espirituais para que isso não venha respingar no executivo na primeira dama e até mesmo em nós o legislativo como estamos vendo essas postagens desnecessárias desagradáveis aonde envolve todos nós nós dessa casa de leis sem visar o trabalho que nós estamos sendo feito que está sendo feito por nós nós não estamos atrapalhando não o trabalho do executivo e muito menos nessa época desse covid-19 nós estamos regaçando as mangas e aprovando então que o setor da ação social venha também fazer um trabalho brilhante para que nós possamos nessa casa parabenizá-lo como estamos aqui parabenizando essa indicação e também a visão do prefeito da primeira dama muito obrigado parabéns vereadores por essa indicação não tem nem um vereador mais vereador por isso que esse vereador como a ousadia tem mais dois aqui esse projeto tem que ser da casa olha aí a palavra de todos e a Marlene a vereadora foi essencial nossa palavra vereadora esse é o problema quando esse vereador cobra eu estou cansado de receber ligações diariamente referente a isso esse é o crime que a sociedade sente quando eles vão lá a coisa mais feia que tem é você levar um acesso tirar um print para fazer postagem isso é um desrespeito com o cidadão mas com certeza que o prefeito como o Boste falou o vereador Jarmel o vereador de Lisete junto com a primeira dama vão saber sim fazer esse trabalho obrigado aí os que falaram referente ao projeto não tem vereador agora se manifestar coloca indicação e votação vereador Carlos Eduardo sim vereadora Marlene sim vereadora Luísa sim vereador Jorge sim vereadora Ana Paula sim vereador Jarmel sim vereadora Lisete sim vereador Sérgio sim vereadora Ana Paula sendo assim a indicação número 015 barra 2020 de autoria dos vereadores Jorge Carlos Eduardo e no leite foi aprovado o nome passaremos agora as palavras dos vereadores inscritos no grande expediente vereadora Luísa Meilin Maziello boa noite a todos cumprimentos senhora presidente colegas vereadores a todos que nesse momento é essencial de ficarmos protegidos em nossas casas que estão nos assistindo via online eu me inscrevi senhora presidente para falar um pouquinho sobre o novo decreto em relação em relação ao covid-19 como citei na sessão passada esta câmara de vereadores está representada no comitê do combate enfrentamento ao covid-19 então assim friso as falas do vereador do prefeito Jarmel vereadora Marlene os vereadores aqui não estão brincando o nosso trabalho sim é de auxiliar o executivo nesse processo todo e estamos juntos trabalhando não estamos de porta em porta porque esse é o nosso dever mas estamos aqui sim ajudando estudando lendo todas as propostas incentivando as propostas do executivo também mandando como a gente viu essa indicação aqui sendo solidários do que nos compete como legisladores então eu acredito sim que todos nós temos feito o nosso trabalho de forma bem séria e correta então gostaria de me solidarizar com a fala do vereador Jair Mésio que realmente essas postagens elas deixam a gente triste mas em compensação cada um de nós aqui sabe o trabalho que a gente vem fazendo e o que a gente está levando para cada um de ensinamentos e de propostas e do nosso trabalho mesmo então em relação ao Covid-19 o comitê esteve estudando esse novo decreto que entrará em vigor a partir do dia 22 na quarta-feira todos sabem que estamos mantendo há vários dias os números dos dados oficiais da Secretaria de Saúde ou seja não estamos tendo não tivemos até o momento nenhum caso confirmado do Covid-19 no nosso município acho que vocês todos estão atentos aos boletins então visto que esse cenário está se mantendo por vários dias esse decreto vem a falar que a partir do dia 22 então está liberado as missas e cultos porém com todas as restrições com porcentagem mínima e máxima dentro das igrejas das assembleias tudo com as recomendações do álcool gel do uso de máscaras mantendo as precauções mas vamos liberando aos poucos eu acho que uma das falas do comitê é começar a liberar gradativamente porque a partir do momento que a gente libera tudo a gente não sabe como que também vai ser organizado daqui pra frente então liberamos missas e cultos as atividades da secretaria de esporte e lazer as escolinhas e os projetos o CRAS com os grupos também com recomendações a secretaria de cultura com as escolinhas de violão também tudo que está sendo liberado são como recomendações a secretaria de saúde volta a atender normalmente toda demanda como era liberado também parques e praças a gente continua pedindo está liberado mas não custa a gente fazer a nossa parte de ainda manter não precisamos aglomerar não é porque foi liberado a praça que vai juntar agora todo mundo lá de novo fazer aglomeração vamos também ter o nosso cuidado ter a cautela então eu peço a todos os vereadores aqui vamos disseminar essas informações de que a gente pode ir voltando as nossas atividades gradativamente a escola como alguns tinham comentado ela não voltará agora na quarta-feira dia 22 as escolas permanecerão então até o segundo momento o retorno delas está previsto conforme o outro decreto que voltará as aulas no dia 4 então até o momento são essas as informações mantemos as escolas como estão e vamos voltando as atividades do dia a dia gradativamente retomando as nossas atividades agradecendo a Deus todos os dias por manter a nossa cidade isenta desse vírus né agradecer em nome do comitê a toda a população que aderiu as orientações a todos os comerciantes líderes religiosos ao executivo que está aí à frente fazendo um bom trabalho em relação a esse enfrentamento a nós do legislativo que estamos aí no apoio e em tudo que precisa a gente está aí sendo parceiro participativo então a todos os vereadores muito obrigado em nome do comitê aos servidores né aos nossos servidores funcionários públicos em especial aos servidores da saúde que como a Marlene falou né um olhar diferenciado do servidor é muito importante então eu acredito que muitas pessoas puderam observar de que realmente os servidores da Secretaria de Saúde tem se desdobrado tem feito seu máximo em relação a esse momento né que pegou todo mundo desprevenido mas a gente conseguiu enfrentar isso com muita maestria a vereadora Elisete citou né toda a semana passada os servidores da Obras que também estão aí mantendo a nossa limpeza pública então os serviços não pararam né a gente está aí mantendo todas as atividades a nossa cidade muito bem cuidada então agradecer em nome do comitê e em nome também de todos nós vereadores né a população que eu acredito que todos tenham acompanhado os nossos comércios estão fazendo a sua parte a população está usando máscaras né se está seguindo então agradecer a todas as pessoas que estão aí nesse enfrentamento isso vai passar como a gente tem visto né até a postagem da presidente vai passar vai vai passar vai passar sim tudo passa né e só que isso que sirva de aprendizado a todos nós de que tem coisas que não dependem da gente né a gente tem que ver essas coisas e a gente tem que enfrentar com o que nós temos em mãos e o que nós temos em mãos agora é esse poder de articulação entre nós né vereadores executivos servidores eu acho que todo mundo está fazendo a sua parte tem feito a sua parte e eu dizer presidente que eu fico muito triste com essas postagens porque todos nós estamos sim trabalhando é muito né ninguém está de brincadeira então dizer que é é feio né é muito feio esse tipo de coisa porque se tem dúvida é só vir aqui perguntar nesta câmara que está aí nós temos os nossos servidores que estão sempre aqui nós temos vereadores que também estão aqui os nossos telefones estão sempre disponíveis então qualquer pessoa que tem alguma dúvida do que estamos ou não realizando ou aprovando pode ligar para qualquer um de nós que eu tenho certeza que será muito bem atendido seria isso senhor presidente muito obrigada vereadora Ana Paula boa noite senhora presidente boa noite nobres colegas boa noite a todos que nos assistem é me inscrevi no grande expodiente para falar um pouquinho sobre a minha visita hoje para a secretária de assistente social e também estive conversando com a primeira dama onde foi me informar sobre como que está sendo feito os cadastros do auxílio do governo então assistência social ela não recebeu nenhuma orientação do governo foi simplesmente como todos nós somos sabemos e orientamos também as pessoas que estão fazendo esse cadastro então a secretária de assistência social a Ana ela está ajudando nos cadastros quem vai a procura cada celular pode fazer somente um cadastro por número onde até os funcionários da casa do CRAS emprestou o seu celular onde foram idosos foram pessoas que às vezes não sabem manusear o celular então eles orientaram ajudaram e até emprestando mesmo o seu celular para fazer o cadastro então sabemos que as mesmas informações que nós temos é o que a assistente social a secretária de assistência social a Ana tem também onde ela também infilize população que ainda não fez o cadastro que tomem cuidado que só entrem no site da caixa porque está tendo muito fake news onde pessoas maldosas aproveitam dessa situação o nosso município tem mais de 140 pessoas cadastradas no Bolsa Família e essas pessoas são automaticamente recebem o auxílio do governo onde só o nosso município estará recebendo 250 mil reais só no Bolsa Família só para as famílias do Bolsa Família então nós temos ainda as pessoas que são cadastradas no cadastro único e as pessoas do MEI das pequenas empresas então essas pessoas também estão recebendo o auxílio do governo então estão sendo assistida onde todos que procuram o LAU CRAS estão sendo atendidos refriza mais uma vez que tem alguma dúvida podem lá procurar podem lá que eles estarão auxiliando a secretária também aproveitando ela falou para deixar um recado para a população que sempre deixe o seu cadastro único atualizado que sempre vá lá no CRAS atualizar o seu cadastro para que não tenha erro para que quando acontece essas situações o cadastro esteja atualizado então não vai ter nenhum contratempo e vão estar sendo atendidas as pessoas que estão necessitando e lembrando também que eu fui procurada por uma cidadã onde ela fez o cadastro dela e ela recebeu a mensagem que o CPF dela estava não apto então ela tinha que procurar a Receita Federal então vai acontecer isso onde a população a pessoa que receber vai ter que ir lá na Receita Federal ver o que está acontecendo com o seu CPF ali no caso eles não sabem responder o porquê que o CPF está inativo às vezes pode ser uma letra do nome às vezes pode ser pelo fato de não ter votado e daí o CPF está com esse com esse acusando isso então tem que estar indo atrás da Receita Federal quem receber essas mensagens e também ela deixou um recadinho também que quem tiver negativado CPF negativado o CRAS nunca vai o cadastro não é prejudicado lá quem for para receber uma cesta básica quem for para não tem nada a ver com CPF negativado então é só ir lá procurar que vai ser atendido essas pessoas que estão aproveitando também quero parabenizar os nobres colegas pela indicação das cestas básicas onde eu falo hoje não estamos ainda precisando porque o nosso município está assistindo essas famílias eles sempre tem o cadastro como a vereadora disse eles tem o cadastro dessas famílias e não divulgam a lista porque não vamos sair procurando quem são essas famílias mas vai ser a gente não sabe o dia de amanhã então essa cesta básica vai ser de grande valia onde os vereadores falaram uma ótima ideia de estar pedindo ajuda aos empresários as empresas onde eu sei que Santa Carme sempre os empresários as pessoas tem um coração muito bom quando é para ajudar então vamos estar fazendo um ótimo trabalho com essas ideias brilhantes também quero estar falando que estive visitando as obras do nosso município onde que nossos asfaltos estão em andamento a reforma do DETRAN as calçadas as escolas a escola então as obras estão em andamento quero parabenizar o executivo por estar fazendo a nossa cidade ficar cada vez melhor com essas obras não precisamos ficar falando porque nós mesmos estamos vendo todas essas obras tão grandiosas no nosso município enquanto tudo isso com o coronavírus com tudo que a gente sabe que outros municípios outras cidades que graças a Deus a nossa cidade não está sendo afetada por enquanto o nosso prefeito está fazendo e está encaminhando fazendo um bom trabalho para que tudo seja todos sejam atendidos que todos não sejam prejudicados então só dizendo mais uma vez que se tiverem alguma dúvida sobre o cadastro que vão até o CRAS conversem lá com a secretária de assistente social com os funcionários para que sejam orientados para que entram nos sites seguros para que não sejam prejudicados pela má fé das outras pessoas muito obrigado seria isso presidente para a noite antes antes de passar para o próximo vereador eu quero aqui agradecer o pessoal que está nos assistindo muitas mensagens aqui o pessoal está nos assistindo o pessoal dos residenciais muito obrigado por estarmos assistindo vereador Carlos Eduardo novamente boa noite boa noite vereadores boa noite as pessoas que estão nos assistindo online senhora presidente eu me escrevi aí falar um pouco referente esses cidadãos que não tem o que fazer ficar fazendo essas postagens eu fiquei ouvindo a fala da vereadora do vereador ali quando fala do singilo que o classe tem que ter há poucos dias esse cidadão que teve uma postagem aí o assistente social lá ele foi infeliz a reunião que ele fez convocou as cidadãs aqui do nosso município que é cadastrado lá como falaram aí a quantia de famílias que são cadastradas e lá ele expôs as famílias não está sendo singilo o vereador Germes eu sei que o prefeito não sabe disso a primeira dama não sabe disso mas a secretária ela sabe que ela estava lá inclusive teve família que foi falar com ela e o próprio não sabia que ia ser sobre isso senão não tinha deixado então ela não está tendo autoridade sobre o funcionário esse cidadão fez uma reunião lá para falar referente às cestas vereador Elisete falar referente às famílias como gastar como economizar falou sobre a vida dele como ele conseguiu uma casa e aí citou os nomes está vendo essa aqui essa aqui está com o seu pé cancelado porque deve em tal lugar então não está sendo sentido expôs as famílias expôs precisa as donas que me procuraram elas vão até lá ou vão até o vereador inclusive vereador Alamba que um dia eu falei que eu precisava falar de você era isso eu liguei o vereador Johnny até hoje eu segurei isso mas cidadão eu não sei porque ele não passou num seletivo é contratado eu não sei nem o que está fazendo lá ainda porque eu tenho certeza que o prefeito jamais faria uma situação dessa jamais a primeira dama mesmo não gostando desse vereador vai lá falar do meu CPF e ele fez isso e agora vai lá e faz uma postagem dessa cadê os vereadores os vereadores que trabalham que dão incentivo pra eles que sempre estão lá cobrando fazendo trabalho ajudando o prefeito a administrar porque essa casa como o vereador Jarmes acabou de falar até online nós votamos esses dias pra ajudar porque nós sabemos da situação todos os vereadores estão resguardando o espaço não estamos fazendo visita com respeito ao próximo não é que nós não queira ir mas essa casa sempre recebemos não eu mas todos os vereadores já recebeu o cidadão aqui vereador Jarmes vossa excelência mesmo nas horas vagas da escola corre aqui atender fazer reunião e aí um cidadão desse vai lá expõe as famílias e depois fala cadê os vereadores eu não sei o que ele ainda está fazendo lá eu gostaria que vossa excelência presidente sentasse lá com o prefeito com a primeira dama inclusive se quiser falar com algumas pode me ligar que eu falo com elas e elas vão lá então uma delas falou que não queria ir lá porque senão ia dar uma pancada isso ocorreu vereador até mais de 30 dias não é vereador eu lembro um dia eu falei eu preciso falar que seu gente uma hora que eu pensei uma hora que eu falei não vou preservar a vereadora pode falar que o vereador mais uma vez está arrumando não as pessoas procuram eu não vou na casa de ninguém levar o nome de ninguém e nem citar o nome não vereador como eu falei que esse projeto tem que ser de todos porque eu sei que todos é a favor e todos estão aqui por uma cidade melhor preservando e cuidando o próximo a saúde não está sendo diferente sobre o cidadão era isso mas eu vou falar referente àquele outro cidadão lá da saúde porque esse cidadão já passou por várias pastas e até hoje eu nunca vi um laudo falando e eu sei do trabalho que ele faz lá vendendo seguro que eu já presenciei pessoas lá que é o que ele mais faz ganha um dinheiro público sem e ainda falar do vereador um cidadão que já foi candidato não sei nem quantas vezes a vez que mais foi voto fez o número do democrata 25 ele sempre foi 45 então quem é um cidadão deixa eu falar do vereador Sapão ou de qualquer outro vereador aqui eu vou falar de mim tem quatro mandatos tem um trabalho prestado nessa cidade sim que senão eu não estaria aqui nessa cadeira e ele a quantos anos mora aqui eu gostaria que ele estasse em ação social que ele fez alguma família porque se tivesse feito talvez já tinha assumido uma paz ou chegado porque é um suplente porque nem nunca chegou eu gostaria que ele estivesse assistindo para ter respeito por essa casa respeito pelo prefeito porque hoje eu vejo que todo mundo aqui está pelo bem comum que é o respeito ao cidadão respeito aí a todos aí porque a gente hoje está medindo o espaço para falar um com o outro aí que a casa como está porta fechada por que que ele não vem assistir uma sessão não acompanha os projetos as indicações ou procura um vereador e ande fazer isso e se ele tem mais de algum que cita o nome mas como fala lá os vereadores da cidade estão se terminando de todos aqui aqui o outro ainda falou que ação social não é o trabalho dela que é das pessoas que foram eleitos por voto então ele está falando do prefeito também que o prefeito foi eleito por voto e andou junto com nós casa por casa eu tenho certeza vereadores que o prefeito jamais sabe da situação daquele cidadão e esse outro eu tenho certeza que ele vai chamar para conversar porque não é agora porque estamos em um período eleitoral em uma epidemia dessa que isso é uma praga com certeza foi em Deus quando esses dias viram os vereadores pedindo para nós orar que nós oramos todo dia e não em nome nosso mas dessa casa e de todos os moradores da cidade eu não é porque eu desculpo muitas vezes as ideias minhas não batem com a do prefeito que eu não vou orar por ele eu não vou ele é o nosso administrador nós temos até que ele esteja aí respeitar e é o nosso trabalho eu peço que essas pessoas revêem esse caráter porque uma pessoa dessa não tem um mínimo e muito menos de falar de um vereador que está aqui nessa casa que foi eleito por voto popular era isso presidente obrigado obrigado senhor presidente senhor presidente quero aqui primeiramente senhor presidente fazer uma leitura novamente de uma resposta do prefeito em atenção a indicação feita por este vereador e o vereador Carlos Eduardo a respeito senhor presidente do projeto casulo o prefeito em resposta ele disse que ele já fez reuniões com esses vereadores em relação ao asfaltamento e a drenagem do projeto casulo e ele disse que nós estamos apenas querendo reforçar as decisões já tomadas pelo município e agradece fazendo alusão que indicação é uma propaganda para o prefeito porque ele fala divulgação dos mesmos via indicação isso é uma falta de respeito com o poder legislativo porque está assinado por ele fazendo alusão que indicação do legislativo e aqui a indicação é até diferente de ofício porque o meu ofício eu faço aleatório sem o aval dos nobres colegas agora uma indicação é passada pelo crivo da votação então é a municipalidade senhora presidente que está sendo questionada e dizendo que as indicações do legislativo é informativo de ações do executivo nós fizemos indicações aqui senhora presidente para poder construir as casas populares então fizemos alusão às ações do governo porque está escrito no plano de governo do prefeito no plano enganador do prefeito enganador e aí ele resolve pela incompetência de realizar o que ele prometeu ele coloca ainda assim a indicação a resposta da indicação dizendo que esse aqui é mera o instrumento legislativo através da indicação é mera divulgação dos trabalhos do executivo é isso que está respondido aqui na hermenêutica simples simples é isso se perguntar fazer uma interpretação de texto para uma criança de quinto ano ela vai saber que é isso que está escrito e é isso que o prefeito escreveu é uma hermenêutica muito simples sobre interpretação e o executivo tem que ter respeitar o legislativo não estou falando pessoalidade estou falando de instrumento através de requerimento através de ofício e projetos de lei então essa senhora presidente é uma resposta muito mal de que se prepara de fazer com o fígado os trabalhos que realmente o prefeito tem que fazer digo isso senhora presidente porque o prefeito e aí não estou fazendo alusão aos mandatos mas é preciso como eu sempre falei aqui é preciso olhar para a história para a gente ter uma direção do futuro olhar o passado para nos direcionarmos para o futuro eu pego um exemplo eu pego um exemplo senhora presidente do prefeito que teve o menor mandato da história de Santa Carmen o menor o menor mandato chama-se Rudimar Camassola ele ficou três anos próximo de três anos e seis meses e sete meses só e ele tinha um orçamento quatro vezes menor do que o atual não tinha uma máquina ofertada pelo poder central do governo federal e nesse mesmo período nesse mesmo período o senhor presidente ele já havia entregado mais de sessenta moradias populares mais de sessenta moradias populares asfaltamento é só olhar quem mora na cidade nesse período vai saber que esse asfalto que foi feito nessas casas nesse período não foi o atual então como eu disse é muita propaganda para pouco produto para pouco produto quando nós estamos fazendo os nossos trabalhos aqui não é para ficar aí afrontando agora o afronto através da resposta me daria por satisfeito se nem respondesse a questão da indicação para não afrontar o legislativo porque indicações não é instrumento de divulgação do trabalho de executivo não é instrumento do legislativo através das demandas populares das demandas populares então é preciso ter respeito com o legislativo porque nós somos peça do legislativo não digo na pessoalidade então trata na pessoalidade não o legislativo agora em relação senhora presidente em relação ao que o que vem acontecendo nas redes sociais é importante principalmente nesse momento de pandemia as pessoas principalmente as pessoas mais centradas saber filtrar essas coisas e a gente vem observando que quando fala da contratação de assistências sociais eu sempre digo e aí eu ouvi nas falas ouvi atentamente eu sempre digo que a importância do concurso público é exatamente a garantia que a municipalidade vai ter de um serviço continuado por que dizem que o governo central não fez nenhum tipo de preparo para os servidores mas como é que você faz se você olhar na despesa de pessoal e que está lá dentro do próprio site né transparência existe N servidores que não está contida que não estão contidos na despesa com o pessoal despesa extra pessoal orçamentária e que garantia que nós vamos ter que esses servidores vão fazer o trabalho para o município ou estão fazendo o trabalho para alguém que está apenas com um projeto de poder porque não fui eu que coloquei no projeto a questão das moradias populares e se estava na reunião lá a construção do projeto casulo da estrada do projeto casulo do asfaltamento do projeto casulo não foi que coloquei não é que sou eu que tenho o instrumento orçamentário eu faço a parte legislativa e tão somente aquilo que está previsto em lei no regimento e na lei orgânica do nosso município e o que a constituição nos garante portanto esse tipo de manifestação é apenas para acometar a falta de compromisso com um governo popular porque aí fica escondendo porque não sou eu os vereadores não estão inventando essa história de que a municipalidade especialmente os mais carentes estão assistindo estão assistindo cadê que está dentro do orçamento senhora presidente a questão das moradias nós estamos voltando atrás na questão da saúde pública e eu até acredito eu até acredito vereador Carlos Eduardo que esse instrumento esse projeto de lei que nós acabamos de votar sobre a questão dos investimentos autorizando o prefeito a gastar na questão da saúde ela já nem tem essa necessidade toda porque nós temos uma autorização inclusive pela própria pelo crivo do Supremo Tribunal Federal dando autorização para os municípios e para o Estado os Estados brasileiros fazer esses investimentos sem passar pelo crivo e aí pedir com urgência não é que a gente não vai votar mas eu estou falando isso por questões formais por questão de formalidade eu acho que não haveria essa necessidade toda por que que não colocou incluiu lá que nós estamos com um orçamento passado de 35 milhões sem nenhum centavo para moradia e aí vai ter um projeto falando versando sobre moradia mais uma vez vão convidar as pessoas para ir ao CRAS falar sobre moradia terminando o mandato terminando o mandato e aí em reuniões não precisa ir em reunião você foi de casa em casa prefeito falando sobre as moradias e eu cobrei desde o primeiro momento vossa excelência disse que daria faria com recursos próprios o senhor vai gastar com recursos próprios mais de um milhão e cem mil reais para construção de quadras cobertas salvo tirando 249 mil do Carlos Bezerra mas subtraia isso 812 com 550 próximo de 900 de um milhão de reais para construção de cada quadra coberta com recursos próprios e nenhum centavo de recursos próprios para moradia e não sou eu que estou dizendo não sou eu que estou dizendo não está lá está no orçamento está numa peça orçamentária e não fui eu que elaborei mas isso é objeto de discussão desde o princípio então quem agora vai numa via contramão vossa excelência não está cumprindo não é com as indicações como disse aqui a divulgação não está cumprindo com a vossa divulgação isso é espelionato eleitoral o povo não vai cair mais nessa besteira de acreditar em conversa fiada de um mandato que não pensa nos menos favorecidos muito obrigado muito obrigado a todos nesse momento eu passo a palavra para o vereador João Ness líder do prefeito comunicação parlamentar comunicação parlamentar antes não é depois não não senhor presidente o assunto é exclusivamente de sua competência tem propriedade para falar disso o executivo a saúde também empenhada que está na linha de frente de tudo aquilo que vem acontecendo então parabenizar todos os profissionais da saúde o prefeito parabeniza a todos os profissionais e também o comitê que está aí a frente disso algumas informações de algumas obras que vem aí ainda acontecendo temos aí um período de bastante chuva ainda então alguns trechos de estradas aí que foram patrulhadas que começam novamente a necessidade de reparos mas é assim mesmo a gente tem que se enfrentar então a obra está sempre aí e a gente tem a necessidade de fazer com isso o município adquiriu e vai estar à disposição um rolo compressor adquirido pelo município com 100% aí de aplicação de recurso próprio do município mais uma marca que está aí a exposição o Dertrão finaliza então essa semana eu gostei com o prefeito hoje finalizam-se então as obras da nova unidade na reforma dessa nova reforma do design do nosso município o prefeito também fingiu que passasse aos nossos colegas vereadores com relação a questão das postagens que já havia colocado agora há pouco que o executivo o prefeito não tem nada a ver com o que vem sendo descrito são pessoas que fazem os seus insulcos às vezes de forma maldosa a gente sabe disso muitas vezes de forma maldosa e isso também atinge a imagem do prefeito algumas vezes de repente até por insulco de alguns cidadãos que vem cobrando e dizendo algumas situações que acontecem em tal secretaria talvez seja por isso mas o prefeito não dá o direito a ninguém de fazer postagens dessa natureza a gente deve pegar isso e não dá importância porque vocês podem observar que eu não posso nada não faço comentário em grupos também não precisa falar com alguém que fala em particular e às vezes essas questões magoam o nosso cabalho nós precisamos ser aí magoos e seguir aí em frente com relação ao sigilo eu estou falando muito sobre isso então é exatamente por isso a primeira dama tem recebido vários pedidos e muitos a pouca são por cidadãos que de repente estão sendo investigados por alguém para ter acesso à lista das pessoas que estão em vulnerabilidade em nosso princípio isso não não se pode passar para ninguém isso é trabalho na assistência social então se a pessoa está despreparada é uma situação mas hoje nós temos uma roda profissional muito bem preparada e nós acreditamos que esse trabalho vai dar certo então por isso que se foi feita essa natureza não se pode fazer não se pode divulgar o sigilo de ninguém então por isso também o Graça a assistência social também não lidera não mostra não expõe essa lista para que possa colocar ou as pessoas possam começar a ser procuradas então se a pessoa tem uma necessidade ela pode procurar o Graça não pode procurar diretamente o vereador o vereador é o elo é o elo de ligação com a sociedade com o poder público nós estamos à frente disso e é para isso então o executivo ele se coloca sempre à disposição se alguém tiver alguma necessidade em relação a isso já foi dito aqui para revisar também o executivo pediu que o Graça tem dado suporte a questão das informações para o auxílio emergencial eu acho que cada vereador também tem feito esse trabalho eu mesmo fiz eu não sabia comecei a literar do assunto e aí a gente foi orientando as pessoas e é um cadastro às vezes muito simples já é sério para a gente é um cadastro muito simples e que às vezes dá essas complicações devido a alguns impedimentos do CPF por exemplo então esse trabalho pode ser feito por nós vereadores mas o Graça sim tem dado o suporte sendo assim o exército eu estou conversando com o executivo para que a gente possa resolver esses problemas em relação ao Graça e que se necessário for a gente vai sim fazer um debate com os vereadores com a secretária de ciência social com o prefeito com a primeira dama que a gente possa se expor a sua ideia e entrar em um acordo muito bom então obrigado comunicações parlamentares vereadora Elisete novamente boa noite colegas vereadores senhora presidente é com grande alegria juntamente com como líder da bancada do PSB juntamente com o vereador Jainese com a excelentíssima prefeita municipal com essa alegria que vem aqui comunicar que o nosso senador Carlos Fávaro assumiu o senado nessa sexta-feira então a gente se sente muito feliz temos a certeza que nós vamos contar com o senador que vai estar lutando pelo nosso estado por ser aqui do Nortão pelo nosso município então a gente se enche de alegria uma pessoa íntegra ele que tem uma vasta experiência na vida pública como foi presidente da PSOJA foi vice-governador do estado renunciou para para concorrer às eleições em 2018 foi o terceiro colocado foi o secretário de estado de meio ambiente então ele tem uma experiência muito grande na vida pública e ele esteve em nosso meio veio nos visitar veio estar conosco veio pedir o apoio e em reunião assim a gente viu uma sinceridade de uma pessoa muito justa e lendo a matéria eu desejei assim ver a sorte para o nosso senador juntamente com os demais senadores do nosso estado com o Jaime com o Elito que estão lá junto tenho certeza que farão um brilhante trabalho para o nosso estado está assumindo nesse momento crítico do nosso país do mundo todo nosso país mas eu tenho certeza que ele terá grande sabedoria para conduzir tudo e também aproveito esse espaço para dizer que nós do PSD estamos muito felizes porque nós tivemos mais novos mais 50 novos filiados ao partido então isso demonstra uma credibilidade ao nosso prefeito que vem fazendo um trabalho muito lindo em nossa cidade vem sonar com pessoas fortes ao nosso partido então me sinto muito feliz e muito grata por estar dentro do PSB muito obrigada Senhor presidente quero mais uma vez agradecer pelo espaço cumprimentar a vossa excelência em nome do qual cumprimento a todos os colegas dizer da minha alegria já tinha anunciado de ver as placas do PDT aqui a bancada salvo o melhor juiz a maior bancada do legislativo uma alegria muito grande precisamos aí marcar a presença com a bandeira do PDT a bandeira dos menos favorecidos da educação da saúde segurança pública aquilo que a gente sempre defendeu e o histórico de defesa do PDT Senhor presidente uma das prorrogativas de partidos políticos é ajuizar também ter acesso direto ao Supremo Tribunal Federal é uma das prorrogativas que a nossa Constituição permite ajuizar ações de incondicionalidade representação quanto ao presidente enfim dos deputados senadores leis federais que afrontam isso então os partidos políticos tem essa prorrogativa aqui no município de Santa Carme também não é diferente porque nós somos um partido programático senhora presidente pragmáticos melhor dizendo e fui cobrado inclusive pela diretoria do PDT em relação a gente falou muito sobre essa questão das postagens e tudo mais mas o que chama atenção e o que a diretoria do PDT me chamou atenção enquanto líder de bancada foi exatamente a questão da impessoalidade no tratamento nós tivemos recentemente uma servidora pública exonerada talvez próximo do que aconteceu aqui então o PDT cobra providência nesse sentido quer dizer o executivo está sendo impessoal nesse sentido é preciso ajuizar ações nesse sentido para poder tomar providência quais são os critérios e eu não soube responder enquanto líder do PDT senhora presidente quais são os critérios que o executivo está tomando então o partido cobra essa postura quer dizer nós vamos ser afrontados aqui conforme o executivo diz que não tem o chefe do executivo diz que não tem conhecimento como que não tem conhecimento se nós tivemos uma servidora pública concursada foi exonerada por conta disso nessa mesma gestão e aí servidores que tem um comportamento próximo cada situação uma situação mas da mesma com o mesmo condão e o executivo diz que ah não sei não estou sabendo então assim se for freguês se fizesse uma alusão ao chefe do executivo abriria um processo administrativo ou é só contra o legislativo e sabe como é que é isso eu não sei responder senhora presidente então assim o partido cobra essas providências e cobra do legislativo e aí eu transfiro enquanto líder de bancada aos senhores vereadores vai ser tomada a mesma providência vai ser chamado o servidor que não sabe como é que paga para poder esclarecer o outro que é concursado também para esclarecer o que ele quis dizer mesmo que seja para inocentar tem que usar os mesmos critérios então o partido político ele não existe só enquanto a representatividade aqui não ele existe constituído e ele não é só para lançar candidatos não tem que ter ações e por isso eu fui cobrado e cobro providências o executivo tem conhecimento inclusive foi falado aqui ah ele não responsabiliza tudo bem mas ele é o chefe do executivo ele tem uma responsabilidade diante disso em relação ao que o servidor fala não então tem que apurar tem que apurar porque foi servidor daquela casa não dessa casa que proferiu palavras contra o legislativo e eu falo isso defendendo senhora presidente como eu falei anteriormente defendendo o legislativo e agora nesse momento eu falo enquanto líder do PDT cobrando explicações o PDT cobrou de mim e eu tenho um mandato e a obrigação para o meu partido para responder e eu espero que o partido tenha resposta em relação a esse procedimento pela intencionalidade em relação a esse procedimento muito obrigado boa noite a todos mais uma vez a todos que nos assistem como eu já disse eu recebi estou recebendo várias mensagens aqui no celular dos cidadãos que estão nos assistindo eu também não poderia deixar também de falar em relação a essas postagens como o vereador Janésio disse a gente não pode não ligar muito mas ao mesmo tempo nós devemos sim e a gente enquanto presidente dessa casa eu fico bem chateada sim porque nós vereadores e agora eu vejo assim na obrigação de estar falando isso em nome dos vereadores e todos os vereadores aqui trabalham e trabalham muito se o cidadão quiser saber o que os vereadores dessa casa fazem é só eles virem aqui e assistirem as sessões e mais triste ainda quando a gente vê o tipo de postagem desses servidores municipais servidores que recebem o dinheiro do povo assim como nós também que fica como o vereador Carlos Eduardo disse nós sabemos que tem servidor que faz outras funções em horário de trabalho então se vem a pergunta e os vereadores o que está fazendo aí eu volto a pergunta e esse servidor o que está fazendo esse mesmo servidor que fez essa postagem não sei se foi uma pergunta não sei como já foi já teve a informação dele eu e a vereadora Leísa nós já estivamos conversando com o prefeito em relação a esse servidor nós não sabemos que atitude que foi tomada o vereador Jorge me disse disse muito bem nós tivemos uma servidora conversada de carreira no município que foi exonerada ela foi exonerada do cargo porque teve reclamações dela a comissão de processo administrativo analisou julgou e o prefeito tipo deu a martelada como se diz infelizando que a comissão achou que deveria ser feito se uma servideira foi exonerada então por que que esses mesmos servidores que fazem esse tipo de postagem e aí eu chamo atenção o prefeito pode não saber em relação às postagens de prefeita mas e nem fazer esse tipo de postagem porque não é feitido o prefeito não e nem de primeira dama agora o que acontece tudo o que acontece na administração pública o prefeito e a primeira dama sabe e sabe sim então eu acho que cabe ao executivo chamar sim a atenção desses servidores porque se ele não fizer nós enquanto vereadores aqui nós estamos investimento interno nós vamos estar convocando sim esses servidores para vir até aqui na câmara dar explicações porque falar nas redes sociais é fácil eu quero ver vir aqui se fala tanto assim de criadores é só pleitear nas eleições as eleições estão aí coloca o seu nome de exposição dá a cara a tapa porque não é fácil a vida de criadores não essa outra postagem que eu vi também no servidor da secretaria de edição social eu me admirei muito me mandaram o cliente vereadora Marlene eu quase nem não acreditei porque eu trabalhei com esse servidor esse servidor estagiou comigo e assim incrível e a gente pensa será que realmente a partir dele esse tipo de postagem ele foi mandado não é fazer não sei mas foi muito infeliz na colocação dele sim coloca se for preciso eu andar mil trezentos e oitenta casas se não me engano e se for preciso de andar tomara que não precisa mas o que for ele não está lá não é para trabalhar não está lá não é para atender o cidadão tem que fazer como nós viradores fazemos nós não temos hora nós não temos hora de almoço nós não temos hora de jantar não temos hora de dormir o cidadão está sempre nos procurando e nós estamos desempenhando o nosso trabalho e sim e com muito êxito então eu acho que esse tipo de postagem ela é muito infeliz não é para deixar nós como você disse justamente você recebeu isso na hora do almoço realmente é para tirar a fome mesmo a gente ria sim mas é tudo muito sério anteriormente teve a postagem de uma servidora também fazendo gracinha com o vereador servidora que vira e mexe está lá na prefeitura está recebendo está trabalhando pela prefeitura está recebendo dinheiro do povo e acha no direito de fazer piada com o vereador de fazer gracinha com o vereador se você acha que os vereadores não fazem nada o prefeito também não faz porque é tudo que ele manda aprovado votado pelos vereadores nós fazemos ele então o prefeito não está fazendo nada ou então esses projetos que é votado é por fantasma então eu acho assim as pessoas os servidores eles têm que pensar duas vezes antes de estar fazendo algum comentário e como eu já disse nós cidadamos e sim fazer a convocação dos cidadãos desses para estar vindo aqui na câmara dando explicações para nós vereadores e eu fico bem contente em relação quando foi falado quando foi falado e nisso eu chamo mais uma atenção mais uma vez aqui para o trabalho dos vereadores porque depois que foi levantada na sessão passada a questão de cesta básica a questão do crás parece que a coisa deu uma melhorada eu estava na casa de uma cidadã fazendo a visita quando o assistente social foi lá e deixou a cesta eu estava sentada ele deixou essa cesta lá aí até a senhora falou para mim viradoura eu não tive coragem de ir lá quem foi foi minha filha então de uma forma ou de outra se eu ouvi os nossos comentários aqui se eu ouvi para dar uma acordada na secretária do assistente social e vê e ela vê e sentir também que os vereadores os vereadores estão atentos todos os vereadores estão atentos então mais uma vez eu chamo a atenção do prefeito para que o prefeito venha a estar conversando com os servidores quando deve ser feito porque senão vai aparecer uma falta de respeito do prefeito com essa casa também e os vereadores aqui nunca deixou de votar nunca deixou de aprovar nem a matéria do prefeito nem a nossa pandemia que está tendo que nós não queríamos mas nós estamos junto com o prefeito votando e aprovando todos os projetos que ele manda para essa casa então que o servidor preste mais atenção no serviço porque nós vamos pedir também na relação de tudo que foi feito o vereador Jorge por esses servidores lá aí nós vamos ver quem está trabalhando né então eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos no nome da Andressa aqui assessora de comunicação né da Vale do Azul eu quero agradecer a presença de todos a todos que nos assistem e sendo assim eu vou ter encerrada a sétima sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Carne uma boa noite a todos